O Pai de Amor e Paz Pedimos, Senhor, que nos fortaleça no propósito da construção de um ambiente no qual cada um possa superar seus limites e imperfeições, sempre em benefício de todos. Que encontremos o conforto e o esclarecimento que necessitamos, e sintonizados com as imensas vibrações de amor que nos são oferecidas constantemente, nos tornemos instrumentos hábeis para a sua santa paz. Que assim seja. Obrigado. Estamos aqui em nome do Grupo Aulas da Vida, com o propósito de estudo do tema Aprender com o Fracasso, sempre à luz do Evangelho de Jesus com os ensinamentos que nos oferece a doutrina dos Espíritos. Com este tema que trataremos hoje, encerramos o ciclo de estudos do mês de setembro, que versou sobre a busca do equilíbrio emocional. Nossas escolhas definem nossa vida. E é através das nossas escolhas que nossa programação espiritual se ajusta e se complementa. Jesus, num brilhante episódio envolvendo Marta e Maria, nos diz Vamos ver a afirmação de Joana de Ângeles Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulo para a evolução humana. No desenvolvimento do tema de hoje, nos reportaremos a um trecho da carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, versículos de 11 a 13, que diz assim Tudo posso naquele que me fortalece. Como é possível? Qual é o segredo de Paulo? Como viver contente em toda e qualquer situação? Como podemos conseguir esse estado de espírito? Vamos, em alguns momentos, fazer uma análise da declaração de Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo inicia sua frase afirmando Aprendi a viver. Constatamos de imediato que esse estado de espírito não vem por acaso. É resultado de um longo processo de aprendizado. Ele considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Será que é isto que nos falta? Uma atitude de alunos na vida? Ele afirma, aprendi a viver contente. Paulo, nessa situação, nessa época, estava preso e pesava sobre sua cabeça uma sentença de morte. Estava passando por necessidades, talvez até fome. Mas, mesmo assim, declara estar contente. O que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar a palavra contente? Para vermos isso, vamos buscar a palavra contente no texto original em que foi traduzida. A palavra contente foi traduzida da palavra grega autarkis. De onde vieram também outras palavras do nosso vocabulário. As palavras autarquia e autocrata. Vejamos o significado que liga essas palavras. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia independentemente dos problemas e que estamos passando. É como se ele dissesse, aprendi a viver mantendo o controle em toda e qualquer situação. Analisando agora a parte final da frase, em toda e qualquer situação, vemos que se apresenta aí um convite à serenidade, diante de qualquer situação. Na hora da humilhação ou da exaltação. Na hora da fartura ou da fome. Na hora da abundância ou da escassez. Será que sabemos administrar uma situação ou outra? Quando estamos por cima, esbanjamos e humilhamos? Quando estamos por baixo, reclamamos, sofremos e enchemos o coração de ódio e de mágoa? Então, o que escolhemos? Complementando o entendimento, apresentamos um trecho da carta do apóstolo Tiago, a qual nos convida à paciência. E diz, Vejam, irmãos, como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Como também espera com paciência até que venham as chuvas da primavera e do verão. Continuamos analisando o texto de Paulo. Paulo ainda assegura, Tudo posso naquele que me fortalece. Ou, melhorando o entendimento da frase, Tudo posso administrar naquele que me fortalece. Paulo aprendeu, fortalecido pelo Pai, a viver contente e manter o controle fortalecido pelo Pai. Em toda e qualquer situação, fortalecido pelo Pai. Vejam que Ele não nos fala sobre uma oração mágica que força as janelas do céu a se abrirem sobre nós. Ele fala em trabalho. Ele estava relatando que chegou à maturidade da fé, que lhe dava o controle da situação, que era consciente de seu objetivo, que sabia aonde deveria chegar e sabia os caminhos que deveria seguir. Paulo, vejamos, escolheu a melhor parte. E você, sabe para onde quer chegar? E nós, o que escolhemos? Examinemos agora um trecho de O Livro dos Espíritos em sua quarta parte das Esperanças e Consolações. Na questão 9.2.4. Ela diz, Não há algum meio de se preservar deles? E os Espíritos respondem. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, sequer progredir. Sempre, porém, lhe é dado obter consolação na sua própria consciência, que lhe proporciona a esperança de um futuro melhor, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Sobre essa questão, André Luiz comenta, A Males, que atingem todos indistintamente, a guerra e a revolução, o raio e o incêndio, o furacão e a nevasca, tremores e terremotos, contágio e epidemia, crise e prejuízo, catástrofe e miséria, temporal e destruição, enchente e descontrole, inundação e adversidade. Tais situações causam constrangimento e acometem justos e injustos. Contudo, o que faz a diferença entre todos é a consciência que cada um tem da prova que é necessária ao progresso espiritual. Com uma aceitação plena da vontade de Deus, sem contestação. Amigos, aprender com o fracasso, aprender com as dores da vida. Diante do sentimento que vem tomando conta da humanidade nos dias de hoje, obviamente identificamos a necessidade de lançar sobre os eventos que acontecem, a serenidade que somente os ensinamentos de Jesus podem nos dar. Um evento que começa em 1º de dezembro. Um único ser humano adquire uma doença e, a números de hoje, são mais de 26 milhões, 4,5 milhões no Brasil, todos contaminados pela doença. Isso tem uma simbologia muito interessante para que possamos refletir. Imagine que um único ser humano pode fazer tudo isso e lembremos que muitos acham que não somos conectados. Imagine, se nós podemos transmitir um vírus de um ser humano para milhões, nós temos dentro de nós vários vírus afetivos, o vírus do amor, o vírus da compaixão, da empatia e da caridade, com a mesma força e, talvez, possamos também transmitir para todo mundo esses vírus que serão sempre bem-vindos. Que a gente, provavelmente, não vai ter medo que se alastre, que possam substituir a necessidade da experiência da dor na humanidade. Por que? Realmente, é esperado que, no mundo regenerado, a dor não seja mais uma necessidade evolutiva de compreensão. Mas, para agora, ainda é. e nós temos que olhar para a dor exatamente como uma professora que ensina. A dor é uma ótima professora. Ela cobra caro, mas ensina muito bem. Vamos destacar, porém, que não existe em nenhum momento, apesar de algumas pessoas assim pensarem, dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, uma apologia à dor. Por exemplo, tem de sofrer, é necessário sofrer, nós achamos bonito sofrer. Ninguém quer sofrer, ninguém escolhe a dor, ninguém escolhe tornar a própria vida um inferno conscientemente. Se isso ocorre, geralmente, é causado por uma disfunção, por mecanismos que a pessoa precisa conhecer e corrigir. Ninguém em sã consciência escolhe a dor. Aliás, nosso organismo trabalha com a ideia da eliminação do sofrimento. Faz todo o movimento para tornar a vida mais fácil. Procura que tenhamos menos gastos de energia. obviamente, senhores, dizer que a dor existe não é fazer apologia à dor, é simplesmente constatar que sofrer, perder, passar por luto, por decepções, por derrotas, fins de relacionamento, qualquer que seja a lista que a gente possa aqui elencar sobre as dores humanas, todos nós passamos. apesar de termos que tentar entender que tratando-se de uma experiência comum, temos que tirar dela uma lição. Algo interessante na dor é que ela é muito rica, rica em trazer novos aprendizados. Ela nos orienta a fazer certas viagens que no cotidiano da vida nós nos degamos a fazer uma boa viagem interior. Quando estamos bem, quando estamos num momento de euforia, nosso comportamento é simplista. Quando alguém ganhou o grande prêmio, a pessoa apenas comemora, toma banho de champanhe, vai ao pódio, tira fotografias e vai depois descansar ou continuar comemorando. Aquele que sofreu a derrota tem outra postura. Ficará nos box, avaliando o que deu errado, o que é valioso. Caso seja o piloto, por exemplo, ele poderia simplesmente tentar culpar um mecânico, tentar culpar a equipe, tentar culpar a chuva, o carro, a dinâmica, o projetista. Quando diante da dor, sempre nós exteriorizamos um sentimento, só que procurando culpados, a gente não vai crescer. Observamos o seguinte, as dores, sejam elas criadas ou não, nos fazem algumas, nos fazem fazer algumas viagens que a gente não quer. De forma mais comum, a dor nos traz o aprendizado. Uma pergunta que precisa ser respondida. Você acredita que está realmente aprendendo com a dor? É uma pergunta que você tem que fazer a você mesmo sobre seus eventos anteriores de dor. Não estamos querendo dizer que elas não são angustiantes, que não ficamos no quarto chorando sozinhos e nem que a gente não aguenta mais as queixas que fazemos para nós mesmos. Não queremos dizer que isso não aconteça, que essas frases não façam parte da dor. mas retomemos a questão. Ao final das dores do passado você acredita analisando sua própria vida, esqueça teorias, livros, a partir de sua própria experiência. Você acredita que ao final desses processos de dor houve um aprendizado? Você consegue identificar, por exemplo, que existem situações que não devem mais se repetir, que existem pessoas com as quais você não deve se relacionar afetivamente. Será que essa dor lhe proporcionou esse aprendizado? Será que ao fazer esse exercício que é doloroso, constatou que, por exemplo, havia uma sintonia psíquica entre você e aquele que o fez sofrer? talvez houvesse uma relação de dependência? Você identificou que escolhas desastrosas de outras pessoas, as quais você desaprovou, não podem simplesmente ou inconscientemente serem reproduzidas por você nas relações com as outras pessoas. Tenho que perceber que existem padrões de escolha que eu preciso rever, que eu preciso ressignificar na vida, que eu tenho que observar, que olhar. Significa dizer que a dor nos convida a um profundo exame, uma auto-reflexão. ela nos convida a fazer um descobrimento, nos convida a descobrir esse ser integral que somos nós, como vai dizer Joana de Ângeles. Então, avaliar o quanto dependeu de mim a partir das escolhas que eu fiz e assim fazer um diagnóstico. Ao fazer esse diagnóstico posso descobrir que tem uma parcela significativa de culpa. Mas o objetivo não é se culpar. É como Joana de Ângeles propõe, ao invés da culpa, a consciência. Ao invés da culpa, a consciência. E ela diz, a existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é desejo de inovação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anseia pela evolução espiritual. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se e a bênção da libertação. Mais adiante de um diagnóstico, havendo ou não havendo responsabilidade sua, havendo ou não havendo sua participação, estamos diante de uma escolha. Ou, vou ficar aqui lamentando, murmurando, e não vou crescer. Ou, vou pensar o que vou fazer agora para poder ressignificar a minha vida e construir novas possibilidades. A vida é feita de escolhas. Fica o convite. Vamos escolher a melhor parte? Examinemos agora o livro A Gênese, Os Milagres e as Predisões Segundo o Espiritismo, em seu capítulo terceiro, que tem o tema O Bem e o Mal, o qual ratifica tudo o que já foi dito. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se você nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O Espírito se entorpecia na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. a dor é um aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Amigos, a doutrina espírita estabeleceu que nesta vida somente há um caminho a seguir, o caminho da caridade. Fazendo o bem, sendo úteis uns para com os outros, estabeleceremos as bases da harmonia interior. Do mundo espiritual, participantes desta gigantesca maratona de luz vêm nos dizer que nunca estaremos sós. O bom pastor deixa as 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. O bom pastor está nas mil vozes que invadem o mundo para buscar as ovelhas que choram. Nunca, nunca estaremos a sós. Escolhamos, senhores, a melhor parte. Já finalizando o nosso estudo, nós convidamos a todos para uma reflexão sobre a questão 909 com a palestrante Anete Guimarães. pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a capacidade humana de vencer suas más inclinações. Ao abordar tal questão, a oradora Anete Guimarães oferece uma provocação e um valioso esclarecimento sobre o tema. Afinal, é fácil mudar? O que é preciso para isso? O que os Espíritos nos dizem a respeito? Iluminemos-nos então com as palavras da oradora. Ela diz, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? E continua, eu faço a pergunta e inquestionavelmente todo mundo responde que é muito difícil. Mas vamos à resposta dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta dos Espíritos, sim, mediante um esforço muito insignificante. Espere aí, o que significa isso? Que o esforço é nenhum. não é nem insignificante, é muito insignificante. Ou seja, mudar é fácil, não pode ser, mas é que os Espíritos, o que é que os Espíritos estão dizendo? E eles continuam sua resposta. O que vos falta é a vontade. O que vos falta é a vontade. então o problema não é mudar, o problema é a vontade de mudar. E por que isso acontece? Espere aí, não tem lógica. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser feliz, claro que todo mundo quer mudar, será? Fica então a provocação da autora. agradecemos senhores a atenção de todos que nos acompanharam. E ao final desse nosso estudo não podemos deixar de registrar aqui os créditos às nossas fontes de pesquisa. Além do Evangelho, as obras básicas da doutrina espírita, as obras de André Luiz e Joana de Ângeles e o trabalho dos oradores espíritas, Anete Guimarães e Roçando Clindian. Vamos comentar um fato comum na biografia destes dois. Vamos fazê-lo porque eles já tornaram isso público em depoimentos sobre a sua vida. Ambos, Anete e Roçandro, atingiram o ápice da dor, chegando às portas do suicídio. Porém, ressignificaram suas vidas, juntando-se, como já dissemos, as mil vozes que invadiram o mundo para buscar as ofelhas que choram. A eles, a nossa referência. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. A flor que desabrocha na diversidade é a mais rara e a mais bela de todas. Muito obrigado. Obrigado.